Um lugarejo na serra. Este lugar é Tabatinga. Está ao lado do bairro Cantagalo, município de São Bento, do Sapucaí, SP. Escute o som da natureza e o cantar dos pássaros. Porteira na trilha da mata. Azul do céu na serra. Cala. Cala. A água cristalina A água cristalina que desce, da montanha Flora à beira do caminho Observe a mata pura e natural encanto Aprecie sem moderação Grato por ter assistido e inscreva-se neste canal Grato por ter assistido e inscreva-se no canal